Agora tá, mas assim, você é um cara ciumento... Você é um cara ciumento tanto nos seus relacionamentos amorosos quanto de amigos. Não sou. Quanto de amigos. Ah não, porque é isso que eu ia te perguntar. E traição e sexo fora do relacionamento? Que é o que eu acho? É, o que você acha? Eu acho que... Se eu fiz aquele assim, se eu fiz? Não, não é sobre isso. Não, eu lembro de já ter... Com uma das minhas ex-parceiras, uma vez eu sentei e falei assim, ela falou, eu lembro muito disso, ela falou assim, eu quero ficar com você pra sempre. Eu falei, como é que a gente vai fazer isso? Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, eu acho que você é uma pessoa supersexual, eu também, e eu acho que a gente eventualmente vai ter que transar com outras pessoas um dia. Ela falou, o quê? Eu falei, eu acho que é isso. Eu acho que realmente um dia, eu não tô falando agora, eu tô falando daqui a cinco anos, ou dez anos, ou nunca. Mas vamos falar? Eu não quero que um dia você vá pra Fernando de Noronha, e aí lá você encontre um pescador, gato, e que você tenha muito tesão nele, e que você se prive disso. Eu quero que você faça. Eu quero que você use camisinha, eu quero que você não estabeleça uma relação com ele, e eu quero que você não me exponha, e eu quero que você viva o seu desejo. Evoluído. Vai me machucar? Não, porque eu não quero saber. Ah tá, mas... Se eu souber, eu vou me machucar. Vai ficar machucado. Mas você sabe que eu converso sobre isso também. E eu quero confiar que você não vai usar isso como, eu posso transar com todo mundo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tá horrível o relacionamento. Você viajou. Você não sei o que. Encontrou Carlos Alberto. Gente, mas aí vai encontrar... É um contrato, né? É. Se viajar e não sei o que. Não, pode ser aqui também, mas que não seja ninguém do meu ciclo. Claro. Eu acho que quando um relacionamento, se abre um relacionamento, eu penso assim... O meu não seria aberto. Então, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Ah, mas isso não é um relacionamento aberto? Eu não abriria. Eu jamais começaria nenhum relacionamento aberto. A única coisa que eu já falei com o Victor sobre isso é esse trato aí, esse deal que de repente vai acontecer mais pra frente. Não é uma coisa de agora. Mas que tanto pra mim quanto pra ele, a gente para e pensa, pô, somos sexuais e não vamos transar só com a gente pro resto da vida. É hipócrita falar isso. É uma baita de uma hipocrisia. Depende. Se não acontece o que acontece sempre, que é o cara trai e a mulher não. Isso é, assim... Eu vejo nos meus casais mais caretas, isso que acontece. Tenho vários amigos... Eu falo que Shai... Shai é a pessoa mais... Eu falo assim de sacanagem, sei lá, fula. Ele não sabe nem se a mulher é bonita do lado dele. Ele é muito cachês. Ele é muito careta com essa coisa. Eu falo muito isso pra ele. Eu acho que ele é uma tia velha. Mas, na verdade... O Bruno, hoje em dia, é assim também. Eu acho que é muito essa coisa do casamento, que é quando a pessoa separa e volta. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Quando se tem filhos, a gente começa a tomar muito mais cuidado, porque a gente quer manter aquela... Com a família. Exato. A gente não quer dar brecha... A instituição familiar... A gente não quer dar brecha pra, de repente, se apaixonar e ter que desfalcar... Entendeu? Eu entendo. É uma coisa assim. Por isso que eu tô falando que é um contrato longo. Exato. Não é assim, faz aí, eu faço aqui. Não é isso que eu tô falando. Acho que isso não funciona. É, eu também. Pra mim, eu inventei esse conceito meu, que é assim. Aham. E tem muito a ver com a confiança que eu tenho na minha parceira. Uhum. Que ela vai saber cuidar de mim. Sim. E que eu vou saber cuidar dela. É isso, é sobre isso. Que eu não vou deixar a minha vaidade se transformar em desejo. Aham. De pensar que deve pegar essa menina. Porque tem isso. É. Eu quero saber que hoje eu preciso ficar com essa pessoa. Então, mas talvez não seja por isso que você esteja pegando todo mundo. Pra eliminar qualquer tipo de situação. E tipo... Eu gostei do gesto que veio por trás. Todo mundo. Mentira. Porque aí não tem... Porque aí depois não vai ter, né? Tipo, vai, não, é... Não, sempre surge alguém. Não, já foi, já foi. Sempre surge alguém. Tem o lançamento, as novidades. Viagens. Tem muitas idades também. É. Eclético. É, mas eu tô sentindo que vai ter... Eu vou me relacionar daqui a pouco, assim. Eu tô sentindo que eu tô... Mas você acha que essa pessoa já tá no radar, assim? Já. Uau! Já. Já existe uma pessoa no radar? Já. Assim, eu fui... Tiveram... Teve uma, por exemplo, há um tempinho atrás que eu falei... Ih, vai. Aí não foi. Aí... Muita gente torceu também, né? Pra você... Tem isso. Os amigos do João, a gente... Às vezes sabe que ele fica com alguém... E a gente torce. Tipo, ai, fica com essa. Por favor, ela é tão legal. Eu ligo pra ele. É. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Música Música